Estão tentando desmerecer a Hande Erçel por causa do seu novo namorado. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo exclusivamente Hande Erçel. A Hande é, sem dúvida, uma das atrezes mais populares da Turquia e toda a popularidade dela foi resultado de muita dedicação e de muito trabalho. Após ter assumido o seu relacionamento com o milionário, trilionário, bilionário, Hakan Sabanjan, uma notícia foi veiculada com a intenção de desmerecer a imagem dela e o trabalho dela. Aproveitando a popularidade conquistada devido à sua vida privada, Hande Erçel, que ficou mais popular com o amor de Hakan Sabanjan, tomou medidas para transformar sua popularidade em oportunidade. Tudo isso porque eles dizem que, em janeiro, a Hande Erçel estava em negociação com uma marca. A proposta enviada para esta marca foi de 8 milhões. Contudo, depois que eles enviaram e que eles fizeram essa tratativa de preço, eles decidiram que iria esperar um pouco mais. Dois meses se passaram e essa marca entrou em contato novamente com ela. Só que, desta vez, ela fez um reajuste no valor do contrato. A proposta inicial era de 8 milhões e foi reajustada para 10 milhões. O foco dessa notícia, no geral, é tentar reduzir a importância de todo o trabalho dela e limitar ela somente a este relacionamento que tem, o quê? Dois, três meses no máximo, o que não é nada justo, porque todo mundo sabe, a Hande Erçel não vem de uma família rica, ela trabalhou bastante para chegar onde ela está. Esse namoro com o Hakan é extremamente recente e acordos publicitários estão sujeitos à negociação, uma vez que essa proposta foi enviada para a marca em janeiro. Nós já estamos no final de março. Essa é uma prática, pelo menos ao meu ver, extremamente comum e não há nada de errado nisso. E uma outra coisa que eu também tenho percebido, é impressionante como a mídia está mudando completamente o foco e distorcendo a realidade que eles mesmos disseram em umas outras notícias anteriores. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Recentemente, a Hande foi vista deixando o escritório da agência. Ela tentou evitar os paparazzis, mas no final ela acabou baixando o vidro para conversar com eles. Nessa conversa, ela se recusou a falar sobre o Hakan Sabajan. Por causa disso, em uma nota no jornal, eles disseram Foi alegado que a família Sabajan não gostou muito de Ertel. A atriz que rejeitou as perguntas sobre o Hakan ignorou as alegações de que a família Sabajan não a queria. No entanto, no mês de janeiro, isso foi tema aqui de um vídeo, as notícias diziam que a família Sabajan já conhecia a Hande e que a Hande havia agradado muito a mãe do Hakan. Depois que a Hande assumiu o namoro com o Hakan, a mídia mudou completamente o foco para tornar a situação bem sensacionalista e agora está dizendo que a mãe, a família Sabajan não aprova a Hande e Ertel. As notícias insistiram e acertaram que os dois estavam juntos, sim. Mas essa questão da mãe, da família, de aprovar ou não, se mostra bastante fake news, porque antes eles não estavam falando desta forma. Mas o que eu acho bastante complicado e acho até desrespeitoso é tentar resumir toda a vida dela, a carreira dela, a este relacionamento de dois meses. Não me parece uma coisa muito justa. O Hakan é rico, vem de uma família rica, nasceu num berço de ouro, sim. Mas a Hande tem muito dinheiro. Olha só esse contrato aí que a própria notícia diz. Oito milhões, gente, é muito dinheiro. E apesar do Hakan não precisar de popularidade, não precisar disso, porque ele já tem dinheiro, se tem alguém que vai se beneficiar nisso tudo aí é ele, porque é popular, é Hande e Ertel. Concorda? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!